Fala Tropinha, beleza? O ICT Kili na área aí, ó, com 10k de Dima na conta E o que ele vai fazer? Vai pegar a mochila do Diamante Royale, Tropinha Com um giro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o ICT Kili na área Tá vendo aqui o que ele tem? Lá vai o Kili, Tropinha, você que acredita e dita um, tá? Se ele pegou, não. Eita, aí, ó Aquela florzinha, aquele bandeirão de Levix, tá ligado? Bora ver, ó lá Sorte Royale Lá vai o Kili agora aqui, olha lá Olha aí, qual vocês acham que ele pega no primeiro giro, Tropinha? Será que ele pega mesmo? Ó, o primeiro giro, é um giro só, Tropinha Ele vai pegar, hein? A mochila é o personagem, olha, a caixinha já veio Bora ver o que foi que ele pegou, olha Eita, aquele safado Olha o que ele pegou, Tropa, primeiro giro, hein? Eita, meu amigo, será que a mochila vai vir também? Será, Tropinha? Bora ver Eita Já dá pra pegar até a mochila já Ganhou a mochila também? Ganhou a mochila também, Tropa Primeiro giro, ó, do menino Vapo Eita, já foi, Tropinha, tá ligado? Tudo pego com sucesso Tamo junto, é nóis aí, então Eita